Olá, a liberdade de imprensa dá vitalidade à democracia, foi o que afirmou o presidente Michel Temer durante a abertura do 28º Congresso Brasileiro de Rádio Difusão em Brasília. Veja como foi o discurso. Eu agradeço ao Tonê e à Aberte a gentileza de me convidarem para participar deste 28º Congresso Brasileiro de Rádio Difusão. E, naturalmente, é sempre uma honra estar com homens e mulheres que se dedicam dia e noite a informar, a entreter, naturalmente, a emocionar os brasileiros. E, aliás, eu penso que é essa dedicação que vemos reconhecida na medalha do mérito da Rádio Difusão, ao Daniel Slaveiro, ao Luiz Roberto Antonick, ao Paulo Ricardo Balduino. E, também, convenhamos, é essa dedicação que reverenciamos, todos nós, penso eu, em duas figuras que já nos deixaram, mas de grande memória e de ótima referência. A senhora Lúcia Garofalo e Edilmar Norões. Eu faço questão, ainda, tal como fez o Tonê, de expressar publicamente o nosso sentimento pelo falecimento do Otávio Frias Filho, que deixa, induvidosamente, uma lacuna extraordinária no jornalismo brasileiro. Eu quero, também, ressaltar que este encontro é, naturalmente, uma celebração da liberdade de imprensa. O objetivo básico destes encontros, de fora parte, as circunstâncias dos senhores e as senhoras debaterem, durante um ou dois dias, os grandes temas da comunicação no nosso país, mas ele, a sua importância está, precisamente, em que nós todos, quando nos encontramos, nos recordamos da importância da liberdade de imprensa, não só para as instituições brasileiras, não apenas para os comunicadores, mas, especialmente, para o povo brasileiro, que, quando a imprensa se manifesta, ela leva a informação e, levando a informação, ela faz a participação popular nas várias questões governativas. E, por isto mesmo, o Constituinte de 88, assim como outros constituintes de constituições democráticas que nós tivemos, estabeleceram sempre a liberdade de imprensa como uma cláusula pétrea, ou seja, imodificável, da nossa Constituição. Por isso, toda vez que eu ouço dizer ou criticar a liberdade de imprensa, eu digo, muito bem, e como é que os senhores querem modificar algo que foi petrificado, que foi colocado no texto constitucional de maneira imodificável? Por isso que deve ela ser defendida e cultivada todos os dias, como nós todos estamos fazendo neste momento. Portanto, a imprensa existe, na verdade, para ressaltar a liberdade dos indivíduos. E eu até me recordo, vou sair um pouco aqui do normal para recordar, coisa de muitos anos atrás, quando eu, permito o meu exemplo pessoal, quando morando numa pequena cidade do interior, e, convenhamos, eu morava numa pequena chácara no interior, o meu meio de comunicação, aos meus sete, oito, nove, dez anos de idade, era exatamente um rádio. Naquele tempo, não havia ainda televisão, me disse a Carmen Lúcia, mas havia o rádio, e o rádio trazia aquelas notícias palpitantes, e eu me entusiasmava, e a ideia de incursão na cidadania, a ideia de nós, de eu ingressar na cidadania, era exatamente por meio da emissora de rádio, que me trazia, naquela oportunidade, informações. Portanto, é exatamente essa circulação de ideias e de informações que constrói sociedades verdadeiramente democráticas, e que cada pessoa pode formar livremente suas próprias convicções. Eu vejo até muita gente hoje preocupada com o fenômeno eleitoral, não é? E muitas e muitas vezes eu vejo um certo pessimismo, eu tenho comparecido à abertura de muitos congressos, de empresários, trabalhadores, etc., e vejo um certo pessimismo, como se a campanha eleitoral, por exemplo, pudesse trazer um tumulto para o país, absolutamente não é assim, e não é assim, precisamente em face da liberdade das ideias que são veiculadas pela televisão, pela rádio, pelos debates muito bem formatados, especialmente por uma coisa importantíssima, meus senhores e minhas senhoras, que eu vejo nos dias atuais, porque a liberdade de imprensa está muito ligada à liberdade de informação. Estes dois tópicos constitucionais, eu digo que são irmãos siameses, porque, na verdade, a liberdade de imprensa é para dar a liberdade de informação, e eu vejo que nos dias atuais, seja na televisão, seja no rádio, seja nos jornais, quando há uma notícia qualquer, há sempre um tópico que diz assim, o outro lado, que é para ouvir o outro lado e realmente tem que trazer, completar a informação. Por isso, a liberdade de imprensa, ela, na verdade, ela vitaliza a democracia, e por isso nós temos que comemorar este momento, Onê, em que você foi reconduzido com seus companheiros a direção da Aberte, e certas e seguramente, nesses próximos dois anos, ou quantos anos sejam do seu mandato, você vai continuar fazendo aquilo que faz com muita propriedade, com muita exação, com muita competência. Eu quero aqui registrar também, com muita satisfação para o meu governo, o que foi feito na área de comunicações. Eu não vou repetir aqui aquilo que o Tonê já mencionou, e graças a Deus ganhou aplausos, mas quero ressaltar a figura do Gilberto Kassab, que, na verdade, conduz duas pastas, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicação. E quando eu, digamos assim, anexei as duas, juntei as duas, no primeiro momento houve uma certa inquietação, mas eu disse, vou pôr lá o Kassab, porque eu sei que ele conduzirá magistralmente as duas pastas conectadas. E foi exatamente o que aconteceu. Então, eu quero, mais uma vez, não quero repetir, volto a dizer aos senhores e senhoras, tudo aquilo que já foi dito, mas quando o Kassab me trazia uma ou outra hipótese, eu dizia, Kassab, nem se preocupe em me explicar muito. É para enaltecer a liberdade de imprensa, é para enaltecer a liberdade de informação, é para enaltecer a liberdade de divulgação? Me traz o ato aí que eu assino. E foi o que nós fizemos ao longo do tempo. De modo que, para comemorar este momento, agora que ainda há pouco eu conversava com um presidente norte-americano de associação, que foi senador, e nós comentávamos que a liberdade de imprensa aqui é tal e qual a liberdade da nação americana. Não pode haver peias, não pode haver travas, não pode haver nenhum freio, por menor que seja, à liberdade de imprensa.